Nostalgia batendo na porta pessoal, olha só o quanto de celulares Nokia que eu tenho aqui Pois é né, tenho essa coleção aqui, resolvi demonstrar esses aparelhos aqui no canal Porque o canal começou por causa de aparelhos da Nokia E mano, eu postei essa foto aqui com esses aparelhos no meu Instagram, Facebook A galera vibrou mano, quando viu esses aparelhos da Nokia, esses aparelhos super antigos Tem alguns aqui que tem até 10, 15 anos de existência Então eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses modelos ao decorrer do vídeo Então eu já vou pedindo o seu like e vamos rodar a vinheta e vamos voltar já já E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Bom, eu decidi comprar alguns desses aparelhos porque eu quis começar a fazer uma coleção desses aparelhos da Nokia Porque isso me remete a muitas boas lembranças que eu tive no passado com relação a aparelhos da Nokia Esse aqui por exemplo, foi com esse celular que eu comecei o canal Então eu gosto de guardar essas lembranças E estão todos funcionando E eu comprei esses aparelhos com a intenção de fazer um review nostálgico de cada um deles Então vou demonstrar nesse vídeo aqui, cada modelo Vocês provavelmente vão se identificar aí no vídeo Eu vou falar, eu quero um review nostálgico desse, eu quero desse, eu quero desse E eu vou rechear esse pacote com mais aparelhos que eu estou tentando comprar aí pela internet Aparels que estejam funcionando ainda justamente para fazer esses reviews nostálgicos Então vamos demonstrar agora esses aparelhos, aqui está o mais recente E eu acredito que aqui está o aparelho mais antigo desses aqui Então vamos lá, esse é o Lumia 1020 Na verdade eu nunca tive esse aparelho, nunca consegui comprar Na época não tinha parcerias, não conseguia, não tinha dinheiro fácil para comprar os aparelhos para fazer review E me surgiu uma dúvida na época entre comprar o Lumia 1020 e comprar o Lumia 925 Aí eu decidi comprar o Lumia 925 Porque eu, na minha opinião, era mais bonito que o Lumia 1020 Essa tampa de bueira aqui não me agradava muito não Apesar de ser um dos melhores smartphones com câmera da época Mas enfim, está aqui, dá para a gente fazer um review nostálgico Se você quer o próximo review nostálgico que eu fale do Lumia 1020, coloca aí nos comentários Mas eu vou fazer de todos, mas é que se você quiser o próximo, então você já vai colocando aí E aqui está o Nokia 5233, que foi o primeiro smartphone Foi o aparelho que eu comecei a fazer vídeos com o canal Eu tinha acabado de comprar esse aparelho E daí eu coloquei um vídeo, aqueles videozinhos, eu baixava os clipes Videoclipes no YouTube e passava para o celular para ficar assistindo, sabe? Aí eu gravei com outro celular, com o N95, inclusive na época eu gravei a reprodução de um clipe Na época foi até de Just Beeper, não me massacrei Porque Just Beeper estava bombando na época Aí eu coloquei o clipe, gravei o vídeo e coloquei no meu canal No meu canal não, não tinha um canal, só tinha uma conta do YouTube Coloquei o vídeo e eu vi as visualizações subindo assim, sem nem eu compartilhar o vídeo Então eu falei, poxa, isso pode dar certo, eu vou começar a fazer novos vídeos Falando de cada um dos aparelhos, de cada função de um aparelho da Nokia E foi assim que eu comecei o canal Eu já acompanhava os canais do Felipe Neto, sabe? Eu ficava viajando com a forma com que os caras faziam vídeos Aí eu ficava fascinado Esse aqui é o Nokia E61i Que foi um dos primeiros aparelhos com rede Wi-Fi Naquela época era bem limitado o acesso à internet, à rede Wi-Fi Aqui, por exemplo, é uma coisa bem estranha para você conectar Não é simplesmente ativar o Wi-Fi e ativar, não É um processo Esse aqui é o antecessor dele, né? O ME-1 Que não tem rede Wi-Fi E eu acho que é a principal diferença entre um e outro Esse aqui, mano, é o Nokia 5700 Express Music Era um dos aparelhos que mais chamava a atenção na época Por causa disso aqui, ó Você virava isso aqui, ele virava tipo uma filmadora, mano Era um dos primeiros aparelhos também com o Aceleron Aceleron Ele não vai sair não, mano Acelerômetro, né? É isso mesmo Pois é Quando você virava aqui, a tela deitava automaticamente Então era muito interessante E a câmera dele tinha uma resolução muito boa Apesar de ser apenas 3.2 megapixels na época Então se você quer um review nostálgico O próximo review nostálgico dele Deixa nos comentários Nokia 5700 Express Music Nokia N95 Essa aqui é a versão clássica, né? Porque depois veio também o Nokia N95 8GB E eu vi esses aparelhos Eu me lembro que eu vi esse aparelho em 2006 Eu vi esse aparelho na vitrine Ficava me perguntando Pô, mano, nunca vou conseguir ter esse aparelho E acabei tendo vários aparelhos Nokia N95 Alguns anos depois Bons tempos Mano, a câmera desse aparelho fascinava E aqui tinha um infravermelho, né? Eu me lembro que eu também estava o aplicativo de controle remoto universal Que você configurava o controle pra ficar mudando Controlando sua TV Ar-condicionado Dá pra fazer tudo isso através do infravermelho do aparelho, né? As fabricantes pararam de fazer isso Apareço com o infravermelho Depois voltou com a Xiaomi Ressuscitando os aparelhos com o infravermelho Aqui está o Nokia 5310 Express Music Mano, esse aparelho Esse finíssimo aparelho Tem, eu acho que é 2 ou 3 alto-falantes Um alto-falante surpreendente Por isso que ele tinha, assim, destacado o Express Music Porque a música realmente se expressava nesses aparelhos aqui Então, tá aí Como vocês falam, eu estou falando rapidamente sobre cada um Pra o vídeo não ficar tão longo, né? Porque o vídeo vai ficar longo É quando eu falar individualmente sobre cada um deles Nokia N73 Pra você acessar a câmera Você fazer assim A câmera abre automaticamente Esse aqui não está funcionando Porque eu tenho que trocar bateria Mas quando eu comprei Ele estava funcionando perfeitamente A bateria, a bateria está inchada Então eu não tenho que comprar uma nova bateria Mas ele está funcionando perfeitamente Assim como o N95 também Que aqui também está Eu tenho que trocar a bateria Muito tempo sem usar A bateria começa a inchar E por aí vai Esse aqui é o Nokia 3220 Foi o meu primeiro telefone da Nokia Não podemos chamar esse aparelho aqui de smartphone Porque não tem multifunções assim Que se possa chamar de smartphone Smartphone geralmente é aqueles aparelhos que te permitiam usar Dois aplicativos simultaneamente Tipo você abrir um e fechar outro Então geralmente os aparelhos que te permitiam fazer isso É os aparelhos da Nokia Que tinha esse símbolo aqui Que é o símbolo do sistema operacional Symbia S60 Vocês aí que não é dessa época não entendem nada Só para a galera mesmo Só os veteranos Então está aqui o Nokia 3220 Foi o meu primeiro smartphone da Nokia E também foi o primeiro telefone que eu consegui acessar a internet Quando eu consegui acessar um site Eu fiquei viajando O primeiro site que eu entrei inclusive Foi o site da Nokia A partir daí mano Minha paixão por aparelhos da Nokia começou E foi só sucesso E hoje estou aqui né Então vamos aqui só para vocês terem uma ideia né Do toque como era Era fascinante Olha só isso Pois é Está aí Então esse aqui é o Nokia 6020 Foi o primeiro telefone que eu vi Reproduzindo uma música MP3 como toque Eu me lembro que eu estava na fila do banco E daí eu vi alguém atender o telefone Depois de ter tocado mano Poxa velho Ele tinha em frente vermelho também Você conseguia passar os toques MP3 Através do infravermelho E aí poderia usar como toque Eu sempre quis ter esse aparelho Nunca consegui Nunca tive dinheiro para comprar um desses Esse aqui é o Nokia 2600 Foi um dos primeiros aparelhos da Nokia também que eu tive Não tenho boas lembranças dele não Porque ele era bem limitadinho Eu só gostava dos toques musicais dele Era muito interessante Tipo o espionagem da Nokia Todo aparelho da Nokia que eu comprava Eu olhava logo para ver se tinha um toque espionagem Porque antigamente era assim né Você comprava os aparelhos e ficava olhando os toques Para ver qual é o mais interessante para colocar como toque Sabe? Então era basicamente isso Ele não vai iniciar aqui agora Porque tem que colocar um chip para iniciar Antigamente os aparelhos eram assim né Não iniciava se não tivesse com chip Mano Esse aqui é o Nokia 6101 Mano que tinha um aparelho de flip na época Tirava onda né Eu lembro que as pessoas colocavam assim do lado do corpo né Com uma capinha de couro E quem atendia um telefonema com um aparelho desse assim Tirava mó onda Agora quem anda com um aparelho desse é chamado de doido É Eu acho que nem tanto viu Eu acho que o cara falou Puxa meu que ele só lá é antigão Até um tempo atrás eu acho que a galera falava Pô só lá antigão Só lá doido Só lá de doido Mas hoje Eu acho que já se torna assim uma nostalgia Eu acho que a galera ficaria mais impressionado né De ainda ver um aparelho desse funcionando Concorda? Então tá aí Nokia 6101 E esse aqui é um dos mais antigos também Dessa série Que eu também sempre quis ter Mas nunca tive dinheiro pra comprar Nokia 6822 Ou é 62288 Deixa eu ver aqui Eu tenho que ver o modelo Atrás da bateria Porque eu realmente não lembro Esse aqui é o Nokia 6822 É isso mesmo Mano Aí quando você abria o teclado aqui A tela também deitava né Ficava no formato horizontal E você conseguia digitar rapidamente Era muito mais confortável né Pena que o tamanho da tela Não ajudava muito né Só Uma tela era minúscula Mas era um telefone bem diferente A Nokia tinha essa né De fazer uns aparelhos assim Bem radicais Bem Diferentões E Isso aqui nem se compara a outros modelos da Nokia Que eu conheci né E vocês provavelmente sabem do que eu estou falando Pois bem pessoal Então esse vídeo é só pra demonstrar cada um desses modelos Qual review nostálgico você quer Que eu faça Primeiro Entre esses modelos Então você deixa aí nos comentários Eu vou ficando Não esquece do like Não esquece do like Pra que esse vídeo alcance mais pessoas Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima